E aí Salve galera, trazendo mais um vídeo aqui no canal da série Missão Impossível E hoje a arma que eu vou utilizar aqui, o kit, vai ser uma MK11 Mode silenciada no Ironside sem mais nada E uma M9 também silenciada no Ironside sem mais nada Em questão do Júlio Lima se eu não me engano Então, já deixei seu kit estranho Aquele kit que você morre com o cara e você fala Meu Deus, como é que eu morro com esse cara com esse kit? Como é que ele joga com esse kit com essa arma configurada dessa forma? Não é impossível que o cara me matou assim, velho Sabe, aquele kit que bate aquela revolta? Então, manda esse kit aí Lembrando que o que tiver mais like, o comentário com mais like vai ser o escolhido Então participe porque é importante pra continuar sério, beleza? Então vamos pra partida aqui Cara, eu sou... eu não gosto de jogar de DMR E essa DMR aqui, ela tem um problema na minha opinião Que ela é muito... muito lenta, saca? Tipo, entre um disparo e outro... sei lá, cara Essa é a minha impressão Que tem DMRs aí que elas são mais... Ah, não acredito que você fez isso, mano Tem DMRs aí que elas são mais... É... rápidas... rápidas entre um disparo e outro, né? A M9, ela é uma pistola boa, mano Só se eu clico rápido ali, até que... Até que ela não é ruim Ai Vamos tentar jogar na... na moral, assim Tipo, como eu posso dizer... Como eu posso dizer, flanqueanos Estou uma flanqueadinha, não indo muito com medo da bagunça Porque é impossível matar um cara Vamos lá De perto o cara só morre pra mim com essa arma aqui Se ele estiver viajando, mano Literalmente Outro ali, mano Nossa, eu tô perdido pra caralho Matei, tem mais um aqui, ó O cara nasceu nele Já me deu um tiro de graça, já Calma Tem embaixo também Embaixo também Deixa eu jogar aqueles 15 minutos padrão Ai, não, não 15 Um minutinho, né? Tranquilão de gameplay Caramba, já começou um furucinho aqui, velho Entendeu pra tudo que é lado Pegado aqui do lado, ó Não consigo enxergar Calma, vamos dar a volta Matei mais um Calma, vou marotar Marota, carrega Não precisa ter pressa, mano Tentar com a arma aqui que ela não dá muita vantagem de curta distância Então vamos na moral O cara no side dela aqui também Também tampa uma visão monstra, hein Vamos na moral Tenho medo de ser feliz Sem pressa Tranquilão Rapaz do senhor É isso aí Agora podemos dar uma avançada aqui, né? Mas já tem uns caras na frente já nascendo Só desse mapa aqui é maluco Pelo menos no TDM Agora no Domination não... Ai, morri Não era pra mim ter subido aqui Porque aqui é um lugar manjadaço, né? Todo mundo fica aqui em cima Mas matamos o cincão aí já Eu não acho que vou fazer um KD muito bom, mas Tenho que jogar, né? O desafio é esse Inclusive a intenção dessa série não é eu me dar bem É eu tentar jogar Sei lá, tentar me sair bem Entendeu? Porque se a arma tá configurada de um jeito ruim Ou é uma arma ruim A tendência é eu passar mal pra matar os caras, né? Então é desse jeito A intenção da série é eu Tentar me dar bem Nem sempre isso vai acontecer Obviamente Olha o Guilu ali O Guilu é louco pra me dar uma facada É porque ele tá no meu time, né? Como é que eu já respondo ele? Tem mais um Aí Foi um aqui Vou pegar uma granada aqui Porque eu acho que o cara tá subindo Não subiu Ele tá morto já, na verdade, né? Podia ter salvado esse mano aí Mas tá tranquilo Peguei Tem que jogar assim, mano Pra moral, ó Senão você não mata não Ninguém não Tô dando um pré-fire, né? Vai que o cara bota a cara ali Fecha um pixelzinho pro lado Ele já toma já, ó Tem um ali atrás também Pô, tomou dois tiros, mano Três tiros mata, né? Se eu não me engano Vou pular Não aguento ficar muito tempo parado Esse é o meu problema Ó, ganhei a eliminação Quem vai tirar no cara não, gente? Pelo amor de Deus Obrigado O cara tá parado ali Tá agachadinho Ninguém viu ele ainda Boa, 100% Camuflado Elf Tô nascendo vocês Obrigado Agora mataria ele, né? Já se movimentou Fiz aquela movimentação marota Caralho, um monte de... Tão pra muita visão Isso era um site, velho Esse mapa é escuro também, né? Tem um cara aqui em cima Tem outro aqui Ai, das costas, velho Da onde que veio esse moleque, mano? Oito barra quatro É, rapaz Vai ser sofrido Resta, resta O que você consegue, mano? Ah, ninguém me resta, velho O cara tá regulando o desfibrilador Ai, não! Ok, ok Vamos, mano Resta aí Agora tá economizando desfibrilador mesmo Pô, se alguém destruísse essas casinhas aí Seria uma boa, viu? Não é falando não, assim Só dando uma dica Ô, Júlio Lima Você podia ter me dado uma arma Mas, mas melhor de boa, né? O cara vai me rushar aqui 100% Deve me pegar na faca, né? Não! Matei aí Ai, tinha mais um Se eu continuar atirando Eu matava Oi, ganhei a eliminação Tá tranquilo Tá tranquilo, meu parceiro 12 barra 6 Cadêzinho de 2 Tá bom? Sei Sei o joguinho aí Também tá bacana Tomou no bumbum Pega a bandeira, mano Faz parte do jogo também, sabia? Domination, tal Bandeiras Queteras Queteras Os outros filhos que eu acertei foi ninguém Ah, mano, você tá me zoando Que o cara, nossa, ele matou eu e o outro Com o time Ficou lateral, mano O cara tá ficando deitado, velho Ele tá de brincadeira comigo Tô falando aqui também Que o pessoal do meu time Tá economizando de circulador, né? Só tô observando Essa economização aí Nossa, 4 de vida, velho 4 de vida É foda Foda já com essas armas Foda, ganhei eliminação, pelo menos Com a galera aqui Vou dar uma recuada A recuada é que essa arma aqui não é boa pro combate assim, não É, pode voltar Hum Aí moeu Não enxergo nada, velho Tá vendo as granadas vindo pra cá Mas esse cara eu não enxergo Tô marcando A árvore também ajudou pra cacete, né, velho Olha o cara voando O que? Eu vou sair daqui, mano Vou movimentar GG Então nascemos do outro lado agora Fui na casinha, né Já que os caras aproveitam na casinha Eu também vou aproveitar Vamos ver se dá bom Três tiros, cara, tomou Três fofinhos tiros Não morreu Beleza Que que tá acontecendo, papai Pegou, velho Pulou Ai, 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 ai Ai, todo mundo atirando em mim, pô 16 bar 8 Ficar fazer um cadeia de 2 Pelo menos É complicado Que essa arma aqui É complicado, mano Fiquei que ele tava ali, mano Tomou 2 também Caralho, a galera tá tankando um tiro violento também Me salvaram agora O cara me viu primeiro Só tem mais um Essas armas é assim que se joga, velho Com essas armas Pô, Bane, ó Tá campeirando Calma Não tem como ruxar com essas armas aqui, não, velho Impossible Tem 25 caras do meu time atirando ali embaixo Aí eles olham pra quem Pra mim, né, mano Mini crack Meu Deus Mini crack, né, velho Padrão Cara ali em cima que eu já avistei Nossa, tomou só um no Cucuruto só, mano Devia, devia tá miado Foi só um no crânio Ai, das costas Meu Deus Onde surgiu esse cara, mano Ai, eu não peguei o pacote Quem é que atirou em mim, mano Agora fodeu Alguém me travou ali Não é possível Alguém me travou Meu boneco Não foi pra frente, mano Não foi pro lado Ué, caiu o servidor Lag Lag, 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 lag Voltou Fiquei que eu tinha caído do server, mano Fiquei que eu tava caindo do server Ia ser muita troll Dois tiros Boa, 89 Foda Boa, boa Triple kill Triple kill Assim que nós vai Cara, eu não entendo essas DMR, cara Às vezes você tá com a mira em cima dos malucos e não... Ai Toma Toma Essa daqui passou perto Taca a mira no crânio do maluco Tava que ser um sniper Tava que ser um sniper Não era pra não ter nascido aqui, né Mas... Mas... O cara passou aqui do lado, mano O cara passou aqui do lado, mano O cara lá, ó Nossa, quase que eu morri pro cara ainda Ai, não, não Me salvaram Ai... Me cercaram Me cercaram Como é que eu tava explotado, mano Alguém me explotou? Não é possível Tô de... Vilenciador, maluco Qual foi, meu parceiro? Que brinquedo De minha pessoa Ok, né? Ok, né, mano? Nasci mal de novo Sempre me esqueço no Domination De ficar nascendo aqui no esquadrão, velho Ah, eu morri de novo nas costas, cara Meu Deus Aí fica difícil, time Aí fica difícil, time Tô de... Tamo cadê de dois, não, hein? Tava cadê de dois Aí não vou nascer no esquadrão, não, mano Esquadrão tá... Tá ouço esse esquadrão aí O esquadrão tá só nas roubadas Eu não posso... Entrar no meio dos confrontos Com essa arma aqui, não Tá com 18 mesmo, mano Não tem jeito, não tem jeito Que beleza, hein? Um tiro Que beleza, hein? Um tiro Que beleza, hein? Um tiro Fundo de net, com o seu pé, pega aí Que perda, ele guarda em ti Tem que matar esse cara aqui, mano Tão passando ali Aproveitar a fumaça, né? Tem que matar esse cara aqui Tão pra batizar Tem que matar esse cara aqui É Tem que matar esse cara aqui Aproveitar o teu Shadow Um tiro Um tiro Um tiro Não é um tiro É um tiro é isso aí gás espero que vocês tenham gostado a desenho de dois quase de dois né o nome é sara mataram de novo cadêzinho quase de dois aí hoje 2 sei lá você gostou do vídeo deixa aquele like não esqueça de deixar sua sugestão aí de kits protei próximo capítulo próximo vídeo da série beleza deixe seu like no comentário de alguém daquele follow na tweet e tamo junto valeu no próximo vídeo fui a divine leader shine brighter bonita mommy me the line sniffer never poetic ride right a chifa ebony empress get up celebrity apprentice the devil show big up to africa mexico hennessy margarita venice and eaters so dear spread them here don't be acting innocent e aí